Estes alunos do nono ano do ensino fundamental estão no auge da adolescência e a preocupação com o visual é grande entre eles. Por isso, muitos já fazem dietas e procuram fazer academia. E nem sempre fazem essas atividades de maneira correta. Por outro lado, existem muitos jovens que acabam optando por hábitos sedentários, o que também não é bom. Por isso, o Colégio Anglo está oferecendo para os alunos uma palestra que visa orientá-los quanto à alimentação e à prática de exercícios. A coordenadora pedagógica do Anglo comentou sobre a iniciativa. A gente tem uma preocupação com o aluno mesmo como um todo, em todos os sentidos. Nós estamos fazendo várias palestras, vários nossos projetos, que durante a semana nós temos as nossas aulas, mas a gente procura estar sempre colocando alguma coisa no diferencial para poder ajudar o nosso aluno. Dois especialistas foram convidados para darem as palestras juntos. A Elisa é nutricionista e o Diego é educador físico. Em uma apresentação descontraída, eles falaram sobre os riscos do sedentarismo, das dietas sem orientação, assim como das atividades físicas sem o acompanhamento de um profissional. Elisa explicou para os adolescentes a importância de se alimentarem de maneira correta, principalmente no momento em que eles passam, que é de crescimento. Eles gostam bastante do tema, tem bastante dúvida, o que comer. Hoje a maioria tem problemas, né? Ah, se eu tomo suplemento, se eu não tomo suplemento. Então é uma coisa que está sendo bem legal, bem bacana e a gente tem trabalhado muito com isso para diminuir o sedentarismo, obesidade e as doenças em geral. O educador físico Diego completa a palestra falando sobre a importância de desde cedo eles acostumarem o corpo com exercícios físicos para atingirem a idade adulta com saúde, qualidade de vida e principalmente com o hábito de se exercitar. O corpo ele pede para você estar fazendo alguma coisa, porque desde as antiguidades a gente não foi feito para ficar parado, a gente não foi feito para ficar lá sentado em frente à televisão ou em frente ao carro, sem fazer nada. O corpo sempre foi feito para você estar fazendo alguma atividade física. Então você tem que fazer ela e o corpo normalmente vai te pedir essa forma de fazer alguma coisa. Ele sempre vai estar te insinuando a fazer alguma coisa.